Achou que eu ia desistir? Achou errado, otário? Seguinte, galera. Hoje é um vídeo desabafo, tá ligado? Porque eu realmente estou muito cansado, cara. Cansado de ficar batendo na mesma tecla, tá? Eu fico... Eu tava até conversando com o Adriano, e ele falou que ele pensava que ele não tava querendo comentar num vídeo meu pra evitar os comentários dos comentários. E, realmente, né? Eu me identifiquei com essa frase dele porque eu hoje estou realmente pensando três, quatro vezes antes de comentar pra evitar os comentários dos comentários. Porque eu já fiquei mais de uma hora debatendo a respeito de algo e a pessoa não chega num lugar nenhum, ela se contradiz o tempo todo. Beleza? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tava debatendo a respeito de uma palestra do Ciro que eu coloquei no meu canal do Facebook, onde ele mostra a dívida pública, né? O problemão que é a dívida pública do Brasil, que come mais de 50% da receita. E aí entrou um maluco lá falando que... Ah, você não pode falar que a dívida é dívida porque a dívida se paga com mais dívida. Tá? Beleza? É, ficou um pouco confuso, mas deixa eu explicar. O que acontece? A dívida pública, aí ele falou que o governo emite mais dívida pra pagar essa dívida. Então ela se, entre aspas, ela se paga sozinha. Tá? Eu compreendi o raciocínio dele. Porém, aí eu fiz a pergunta seguinte. Se a dívida se paga com a dívida, por que que ela é lançada no orçamento? Por que que vocês usam como argumento o orçamento da União, né? A dívida da União, pra questionar o governo Dilma, por exemplo. Né? Que deixou o Brasil lá com 63% do PIB. A dívida do Brasil era 66% do PIB. Aí o cara sumiu. O cara parou de falar. Aí ele falou... Não, mentira. Ele não parou de falar. Ele falou que eu não entendia nada. Que, ah, e realmente, eu não entendo muito de economia. Tá? Não entendo mesmo. O meu campo é mais história e teologia. Tá? Teologia é nóis. Mas, cara... Teologia bíblica, tá? Bíblica. É cristã. Vai falar de outra teologia que eu não faço a mínima ideia. Tá? E batendo nessa parte da teologia bíblica, é só pra mostrar, tá? Aí o cara falou pra eu estudar. Só que o cara não me deu nenhum material pra eu estudar. O cara simplesmente falou que eu era burro, que eu não entendia nada, e falou pra eu estudar. E aí o cara não me recomendou nada. Que explicasse, né? Algum link que explicasse o que ele tava falando. Aí ele sumiu. Beleza. Perdi uma hora da minha vida debatendo com o cara que tava argumentando uma coisa e simplesmente sumiu. Aí eu vou dar um outro exemplo também. Eu tava debatendo com uma mulher a respeito de feminismo e tal. Aí ela veio falar da Bíblia. Beleza. Aí, bom, entrou na Bíblia, meu irmão. Aí eu vou embora. Aí eu lançando vários versículos, falando, falando, falando pra ela. Não, não é assim, não é assim e tal. E lançando versículos, explicando pra ela. Ela falando que eu não entendia nada. Aí ela fez o seguinte. Ela pegou um versículo do Velho Testamento. Jogou. Pra tentar me refutar com um versículo do Novo Testamento. Aí, velho, tá ligado? Eu falei, mano, você não pode fazer isso, criança. Você não pode. Você não pode refutar o Novo Testamento com o Velho Testamento. Porque você vai tá arrumando um problemão pra sua teologia. Tá? O que que acontece? Novo Testamento Significa Nova Aliança. Nós estamos na Nova Aliança. Velha Aliança, como é o nome, né? Velho Testamento. É o Velho. Não vale mais. Beleza? E você, tipo, refutar o Novo usando o Velho, cara, você tá se contradizendo. Tá ligado? Você pode mudar o entendimento bíblico, tá? Você pode pegar um versículo do Velho Testamento, somado a um versículo do Novo Testamento, E aí você tentar mudar o meu entendimento. Eita. Beleza? Isso pode. O que você não pode fazer, é pegar um versículo do Velho Testamento por si só, E tentar refutar, tá? O que tá escrito no Novo Testamento. Isso não pode. Você não pode fazer isso. Beleza? Você pode mudar o entendimento, mas refutar, jamais. Não pode. E a galera não entende isso. Tá ligado? Daí o mesmo esquema. Ah, você não entende nada, você não entende nada. Vai estudar. Porém, não lançou um versículo que corroborasse o que ela estava falando. Só falou besteira. Só falou groselha. E depois saiu e sumiu. E isso cansa, cara. Cansa, cansa pra caramba, tá ligado? Eu fico perdendo horas da minha vida, Debatendo com pessoas que não vão assumir o erro. Então, simplesmente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os vídeos. E vou lançar aí, se a pessoa quiser realmente debater. Leve a sério, tá bom? Beleza, galera. Valeu. Até a próxima aí. Fui.